Música Bota, bota, bota Eu me fico assim no Paraná, meu Rogério Vem, vem Bota, bota, bota Bota o meu sorriso, eu tô na minha esposa Ai Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota o meu sorriso, eu tô na minha esposa Bota, bota Bota, bota Do que gosta da putaria Já eu quero Bota, bota, tudo que não quer A sol de cisterna De dar uma Construada É o teu mulher que quer Amor, a minha só Quer, ó, nada, só sentada Sem a mão sentada e não vale nada E se não avisa Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Boca, 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 Boca